Deus abençoe em nome de Jesus Cristo, mas o projeto Vida na Palavra, eu tenho certeza que que Deus vai falar através desse estudo de crescimento espiritual. Vamos continuar estudando o livro de Filipenses, Filipenses capítulo 1, versículo 12 ao 14, diz o seguinte, diz assim, e quero irmãos que saibam que as coisas que me aconteceram, elas contribuíram para o maior avanço do Evangelho. O que aconteceu na vida de Paulo? As prisões que Paulo tinha, as perseguições de Paulo, ou melhor, as perseguições que Paulo sofria. Depois que Paulo foi preso, que ele foi passando de cadeia por cadeia, os cristãos eles se fortaleceram. Infelizmente, você já percebeu que muitas vezes a nossa vida só cresce espiritualmente quando algum problema acontece? Geralmente as coisas têm que acontecer, coisas ruins têm que acontecer, coisas difíceis, situações difíceis, problemas, problemas têm que acontecer para Deus poder mudar a vida de alguém. Paulo, se for analisar a vida de Paulo, depois que Estevão é morto, apedrejado, porque não sei se você lembra, vamos recordar, a Palavra de Deus diz que arrastaram Estevão para fora da cidade, apedrejaram Estevão, tiraram as roupas de Estevão e levaram aos pés de Paulo. Quando pegam as roupas de Estevão e lançam-se aos pés de Paulo, naquele momento, Paulo estava totalmente cego para as coisas de Deus. Porém, em alguns dias se passando, ele está indo para Damasco, se não estou enganado, e de repente, ali no caminho, ele vê, ele ouve uma voz, e a voz fala mais ou menos assim, Paulo, Paulo, ou melhor, Saulo, Saulo, por que me percebes? Ou seja, o apóstolo Paulo, ele era um homem totalmente doutrinado na religião judaica, e ele tinha consigo que ele deveria perseguir os cristãos, e por isso ele permitiu que Estevão fosse morto. Só que naquele momento que Jesus falou com Paulo, Paulo, por que me persegue? Eu lhe pergunto, Paulo estava perseguindo o que? Paulo estava perseguindo Jesus? Sim, mas não Jesus em si, Jesus. Paulo estava perseguindo os cristãos, Paulo matava, Paulo ordenava quem fosse morto os cristãos. Então, quando ele sai da cegueira espiritual, ele entra em outra cegueira, a cegueira material, a cegueira natural, ele ficou cego, ele ficou totalmente cego. Desde então, Deus começa a conduzir a vida de Paulo. A Bíblia diz que Paulo foi conduzido a uma casa de um homem chamado Cornélio. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. Cornélio. Porque eu não tinha preparado isso. Eu li o texto e ia pregar e ensinar esse texto. Só que Deus deu essa direção. Quero apresentar um pouco para você sobre a trajetória de Paulo. Então, Paulo foi até a casa deste homem, e este homem impôs as mãos sobre os olhos de Paulo, e ele orou. E ali, quando este homem Cornélio ora por Paulo, Paulo volta à visão. E quando Paulo volta à visão, ele se entrega totalmente a Cristo. Ele volta assim, ele abandona toda aquela vida que ele tinha, status, um certo sucesso, prestígio, fama. Ele abandona tudo aquilo para quê? Para seguir o caminho, para seguir o caminho de Cristo. Então, quando ele começa a seguir o caminho de Cristo, ele começa a pregar com ousadia. Há uma grande diferença. Às vezes, eu olho pessoas pregando, subindo no altar para pregar, e eu vejo pessoas falando, porque nós temos que ser audaciosos. Não. Audaciosos é uma palavra pejorativa. Nós temos que ser ousados. Nós temos que ser ousados, temos que ser intrépidos, mas não audaciosos. Então, Paulo, ele começa a ser usado pelo Espírito Santo de Deus com toda intrepidez, com toda ousadia. E se entregou totalmente ao Espírito Santo. O Espírito Santo, quando ele tem uma pessoa que se entrega totalmente, o Espírito Santo tem liberdade de trabalhar na vida dessa pessoa. E foi assim com Paulo. Então, Paulo começou a pregar, começou a se entregar, sabe? Claro que no momento que ele se converte ao cristianismo e abandona todas as leis judaicas, ou seja, há-se uma grande preocupação nos líderes da época. Por quê? Porque Paulo era um grande líder. Então, aquele grande líder se converteu. Aquele grande líder agora começa a pregar contra a perseguição dos cristãos. Então, Paulo começa a ser perseguido. E mais ainda, quando Paulo cura uma mulher, uma menina que trazia dinheiro, que trazia resultado para aqueles líderes, para aquelas pessoas daquela época. Então, Paulo, ele é preso. Quando Paulo se encontra preso, aprisionado, muitos pensavam que iam calar Paulo. Muitos pensavam, falavam assim, não, vamos prender esse cara, porque se prendê-lo, ele vai parar, ele vai parar de perseguir os outros, ele vai parar de perseguir, não, perdão, ele vai parar de falar de Jesus, porque ninguém quer ficar preso. E a verdade é essa. Ninguém quer ficar preso, ninguém quer passar por problemas, ninguém quer ter dificuldades financeiras, dificuldades emocionais, dificuldades espirituais, batalhas espirituais, dificuldades conjugais, dificuldades sentimentais e tantas outras, familiares. Mas é nesses momentos que muitas vezes nós crescemos. É nesse momento que você tem crescido. Porque, com certeza, quando tudo vai bem, geralmente, enquanto, obrigado Espírito Santo, enquanto nós não temos um encontro com o Espírito Santo, enquanto nós não temos uma disponibilidade ao Espírito Santo, não entregamos a nossa vida por completo a ele, ele não tem como trabalhar em nossa vida. Ele só faz algumas pinceladas quando nós abrimos mão, quando nós falamos, ah, hoje eu vou evangelizar, ah, hoje eu vou à igreja. Quantas e quantas vezes eu ouvi de pessoas, olha, eu estou aqui hoje na igreja porque eu marquei com uma pessoa para conversar, ela não foi. Estou aqui hoje na igreja porque não tinha ninguém em casa. Ou seja, quando nós temos condição de entregar nossa vida para Cristo, para Deus, para o Espírito Santo, os nossos projetos, os nossos planos, os nossos sonhos ficam sempre em segundo lugar. Por que eu estou rindo? Porque às vezes eu olho e falo, poxa vida, eu tinha planejado isso, eu queria fazer aquilo ou outro. Só que aí a gente olha e deixa sempre Deus trabalhar. Porque eu cheguei a uma conclusão nessa vida que a gente pode estudar muita coisa e podemos alcançar muita coisa. Eu vou repetir. Você pode estudar muitas coisas, você pode se formar em muitas coisas, você pode alcançar muitas coisas, mas você nunca vai conseguir tudo. Nunca você vai conseguir tudo. Então escolha algumas e trilhe o resto da sua vida essas algumas coisas. É claro que eu estou falando profissional, intelectual, agora sobretudo escolha Cristo. Vamos ler? Capítulo 12 de Filipenses, capítulo 12 não, versículo 12 de Filipenses, capítulo 1, diz assim, 1 Filipenses, capítulo 1, versículo 12. E quero, irmãos, que vocês saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do Evangelho. Ou seja, quando acontece coisa negativa em nossa vida, existe existe momento que a gente tem duas escolhas. Ou a gente enfrenta e vai até o fim e continua, ou senão a gente desiste. E os que enfrentam e vão até o fim, eles são forjados. Eles são moldados. É como o ouro, é como a prata, é como o diamante, é como o cobre. É como eu morei numa cidade que eu via fazendo aqueles alumínios, aquelas panelas de alumínio. É muito interessante. É derretido no fogo. A pessoa, sabe, coloca dentro do barro, coloca o molde no barro e sai ali totalmente a panela feita. Mas é derretido, é no fogo. E quando que nós crescemos? É quando a gente passa pelo fogo. É quando a gente passa por situações difíceis. É na hora de situação difícil é que Cristo nos conhece. Cristo conheceu Sadraque, Mesaque, Abidinego, foi quando passou pelo fogo. Cristo conheceu Daniel. Daniel se conheceu mais ainda quando ele passou pela cova dos leões. O homem chamado Moisés. Quando que ele se conhece mais ainda? Quando que ele pode, ele pode passar, ter o ápice da sua fé. Talvez essa palavra. Quando ele chega diante do mar vermelho, ele olha para trás em faraó, na frente está o mar vermelho, do lado está o povo murmurando contra ele. E ele olha para cima e fala, Deus me ajuda. Sabe, no momento da tua dificuldade é que você vai crescer com Cristo. Você tem duas escolhas. Ou você vai continuar a acreditar. nesse Deus que você diz que você serve, nesse Deus que você tanto acredita, ou senão você vai barganhar. E você vai tentar fazer algo para solucionar o teu problema. Paulo falou, olha, eu fico grato, eu estou muito feliz, porque eu estou preso. Mas eu aqui dentro da cela, estou escrevendo esse livro de Filipenses. Paulo escreveu o livro de Filipenses dentro de uma cela de uma cadeia. E ele diz, as minhas prisões estão fazendo os cristãos pregarem com ousadia. Reciclo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. O que é a guarda pretoriana? Eu estava estudando e a guarda pretoriana era uma guarda, é como se fosse hoje a guarda nacional, a segurança nacional do nosso país, do Brasil. O que é a segurança nacional? Ela cuida de outros extremos. Ela cuida de coisas maiores, eventos, personalidades. A gente é cuidado pelas outras polícias, mas existem algumas pessoas que são cuidadas com um tipo de polícia particular. Então, a guarda pretoriana era os mais experientes, eram os escolhidos a dedo. Então, esses homens eram altamente fidedignos, fiéis e altamente dignos de possuir aquele cargo. Eles morriam pelo que eles acreditavam. Eles eram fiéis, fiéis mesmo. Ou seja, e quando Paulo diz, olha, a minha prisão por causa de Cristo está sendo conhecida, eu estou sabendo que está sendo conhecida pela guarda pretoriana. O que significa isso? Que quando alguém que é fiel a algo descobre que existe uma injustiça sendo executada, este que é fiel, ele vai ir contra aquilo que é injusto. Então, quando Paulo começa a desenvolver o cristianismo dentro da cadeia, dentro das celas, ele começa a levar a pregação de Cristo para os próprios soldados, soldados que estavam do lado dos grandes antigamente. Através disso, líderes políticos daquela época, grandes personalidades foram, oh meu Deus, me ajuda a explicar, foram evangelizadas e através disso o evangelho teve forças maiores. Quero continuar. Muitos dos irmãos, muitos dos cristãos, versículo 14, muitos dos cristãos no Senhor, tomando ânimo. O que é tomar ânimo? É eu ter um objetivo. Você tem que ter um objetivo. Às vezes, a gente tem que ter sempre um empurrãozinho. Ah, se você for, eu vou comigo. Oh, desculpa. Se você for, eu também vou. Se você fizer um curso, eu também faço. Se você entrar na faculdade, eu também entro. Ah, e se você... Não, não. Jesus já está na tua vida, o Espírito Santo já está na tua vida. Você não precisa ser impulsionado por ninguém. Você não precisa de uma ajudinha. Você não precisa de uma pessoa falar, olha, vamos fazer uma oração aqui, vamos fazer uma campanha de oração. Tá, mas comece por você, que começa por nós. Tem um louvor, né? Que eu conheço, minha família canta, meu irmão cantou muito, que fala assim, a começar em mim, quebra coração, pra que sejamos todos um, como tu és em nós. Ou seja, tem que começar em nós. É muito fácil chegar pra minha esposa, é muito fácil chegar pros meus amigos, pros meus colegas e falar, olha, faça isso. O difícil é eu chegar na frente e fazer. É fácil você falar pras pessoas, falar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O difícil é você chegar e você fazer. O apóstolo Paulo falou, muitos irmãos, muitos cristãos, tomado de ânimo, com as minhas cadeias, ousam. Ou seja, lembrem, uma coisa é ousado, outra coisa é ser audacioso. Nunca fale que você é audacioso. Eu sou audacioso. Não, isso é loucura. Audacioso é uma palavra pejorativa, uma palavra negativa. Muitos, versículo Filipenses 1, versículo 14. Muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo nas minhas cadeias, estão ousando falar a palavra de Cristo mais confiadamente, sem temor. Ou seja, o que é a palavra de Cristo? A palavra de Cristo é aquela palavra que vai nos nos animar a falar do Espírito Santo, a falar da salvação, a falar contra o pecado, golpeando o pecado. E às vezes eu paro para pensar quantas vezes eu, quantas vezes eu levava pessoas até a igreja e falava assim, olha, vamos na igreja que Deus vai mudar a sua vida, Deus vai trazer o seu marinho de volta. Vamos na igreja que Deus vai trazer um emprego para você. Vamos na igreja que Deus vai te curar. Vamos na igreja que tudo vai melhorar. Sabe? Mas isso é errado. Se nós analisarmos através disso aqui, é errado porque nós não temos que pegar e convidar pessoas para ir para a igreja porque Deus vai fazer um fast-fush, não sei se está certo, né? Fast-fush na vida da pessoa. Aquele, Deus, me dá. Ô Deus, eu vim aqui para receber. Não, não. Nós temos que falar, olha, vamos à igreja porque Jesus, ele pode transformar a sua vida. A única salvação que você tem é através de Cristo. Sabe? Levar a Cristo. Cristo tem que ser o centro. E quando eu penso, eu estou falando de mim, e quando eu penso que muitas vezes eu preguei durante um mês inteiro sem falar o nome de Jesus, maldade. Vergonha. Isso é um testemunho meu. Quantas vezes eu vi pessoas pregando sem citar o nome Espírito Santo, o nome Jesus no altar. Só citava porque Deus vai fazer, Deus vai abrir o mar. Deus vai, Deus isso, Deus aquilo. É muito fácil falar de Deus. Difícil é falar de Cristo Jesus. Difícil é falar do Espírito Santo. E quando falamos em falar de Jesus, em falar do Espírito Santo, não é com eloquência, não. Outra coisa também que eu tenho falado nesses dias de estudo é, uma coisa nós sabemos a diferença de eloquência para unção. Se eu não tenho conhecimentos bíblicos, se eu não tenho uma vida de leitura bíblica, eu não vou saber diferenciar unção de eloquência. A pessoa vai dizer várias e várias coisas cheio de eloquência com estudos e estudos, e os ouvintes muitas vezes vão pensar que é unção. Então o apóstolo Paulo diz, estou alegre porque por causa das minhas cadeias, porque eu estou preso, tem muitas pessoas que não falavam a palavra de Deus com ousadia, agora estão falando. Que não falavam a palavra de Deus sem temor, agora eles estão pregando sem temor. Ou seja, muitos pregavam, muitos tinham medo de pregar a palavra de Deus verdadeira. Por quê? Tinha medo. Porque sabe, a palavra de Deus, ela não acrescenta em nada a nossa vida terrenamente, em nada. Dificilmente vai abrir portas para você a palavra de Deus. Pelo contrário, a verdadeira palavra de Deus, ela vai proporcionar portas se fecharem na tua vida. Amigos te abandonarem, família ir contra você. Às vezes a tua própria igreja, se você começar a enfatizar muito a palavra de Deus, não é só o que eu estou falando, jamais. Quem sou eu, o Espírito Santo que tem que te usar? Mas se você começar a usar a palavra de Deus, se engrupir, deixar o Espírito Santo, Jesus Cristo, frequentar a tua vida e você frequentar a vida de Cristo, meu irmão, não vai acrescentar muita coisa material, não. Mas uma coisa eu te digo, vai acrescentar espiritual. Para terminar, muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo nas minhas cadeias, Paulo falando, eles estão ousando falar a palavra mais confiadamente, a palavra de Cristo, estão pregando sem temor. Que você vire essa palavra, que você pegue, olha, eu estou com uma tomba só aqui na minha mão, o livro de Filipenses são só duas folhas, agora mesmo você pode ler, você está acompanhando, vocês estão acompanhando aí há 10, 15 minutos, que Deus te abençoe, que você cresça. Se eu fosse ser um médico, eu tinha que estudar no mínimo uns 7 anos, no mínimo, talvez fazer algumas pós-graduação para me especializar. Se eu fosse ser contador, eu tinha que estudar contabilidade, talvez um técnico, talvez um tecnólogo, mas eu tinha que me especializar. Eu trabalho com música, eu tenho que ficar toda hora estudando escala, toda hora estudando alguns termos, por quê? Porque eu tenho que me manter. Mas antes de sermos qualquer coisa, ser um mecânico, um mecânico tem que estudar para poder cuidar dos carros novos que estão saindo. Nós somos cristãos, você é cristão. Se você está firme, que você se firme cada vez mais. A Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se ainda. A Bíblia diz, aquele que sai de pé, cuide para que não caia. Então, que nós possamos estudar a Palavra de Deus, que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Pai, muito obrigado por esse estudo, muito obrigado por essa pessoa que está, meu Deus, assistindo, para que o Senhor possa fortalecermos cada dia mais e mais. Meu Deus, que o mesmo amor, temor, Pai, que a mesma dedicação que o Senhor tem colocado no meu coração, Pai. Que o Senhor coloque também no coração dessas pessoas, para que elas cresçam, meu Deus, entendendo que a vida delas depende de cada dia mais, o crescimento na Tua Palavra, Pai. E crescer na Tua Palavra, meu Deus, não é somente ler a Bíblia, não, mas é querer, meu Deus, viver, é querer, meu Deus, viver aquilo que nós estamos conhecendo, principalmente aquilo que nós estamos pregando, Pai. Para a Tua glória, nós oramos, te amamos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Fica com Deus. Amanhã, se tudo der certo, e nada, e se Jesus não voltar e nada der errado, a gente vai estar aqui de novo por esse horário, em nome de Jesus. Meus sentimentos para o meu amigo, meu irmão Simário, né, que perdeu o seu bebezinho de cinco meses, perdeu hoje, estive com ele no hospital e lá no local lá que comprou o caixão, tudo lá. Que Deus, meus sentimentos, em nome de Jesus, peço oração por esse jovem, em nome de Jesus. Um abraço. Tchau. Tchau.